E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo rapidinho aí, bem rápido, só pra mostrar pra vocês que foi confirmado aí a batalha de clãs Foi confirmado em tese, mas tudo indica que vai ser confirmado muito em breve, galera Bom, aqui no post do fórum do Clash Royale, eu posso ver aquele post onde tudo foi solto pelo Clash Royale Pra gente identificar os easter eggs, os famosos easter eggs Onde a gente encontrou as partes laterais e a parte de cima do botão, faltando a do meio e a parte de baixo E aí eu fui olhar aqui pra ver o que tinha de atualização e galera, olha o que eu encontrei Eu tava aqui olhando e aí eu fui ver aí algumas coisas e eu vi esse botão quase completo, só faltando a parte do meio Eu falei, ué, mas como assim? A parte de baixo eu não encontrei? Ué, aí eu fui ver e aí aqui ele fala, a parte de cima está, a parte do lado está aqui A parte do lado está aqui ó, esse botão aqui, que é a parte do início do botão Aí ele fala também que a outra parte está aqui, que é a outra parte final do botão, né galera E aí, o que acontece? Ele falou, as duas partes do meio estão na primeira frase, estão na primeira parte deste post, né E aí eu fui dar uma olhada aqui em cima E aí eu achei o primeiro botão aqui nesse A galera, cliquei no A e é a parte de cima, que a gente já sabia, né galera E aí eu voltei no post e falei, nossa, então deve ter alguma outra coisa aqui escondida Fiquei passando o mouse em cima das frases, das palavras aqui, pra tentar entender onde era que encontrava E aí eu passei e achei esse N aqui galera Na hora que eu cliquei no N, a parte de baixo que faltava no nosso botão galera E aí juntando todas essas quatro partes, ficaria faltando só a parte do meio Então galera, nós teríamos essa imagem aqui galera Essa imagem quase completa, faltando só a parte do meio E aí a gente consegue entender aí galera, que só falta a parte do meio pra completar Mas a gente consegue identificar que realmente se trata de um botão da batalha de clãs galera Agora, como isso daí vai funcionar, a gente vai saber aí muito em breve Com um anúncio de sneak peek, ou com alguma novidade que o Clash Royale ou o Team Ou alguém poste aí, de repente eles soltam alguma outra novidade, um easter egg pra completar esse botão Faltando só esse pedaço do meio cara Tá praticamente confirmado né galera Se a gente completar ali com a lógica, é óbvio que vai tá Clan Battle Então a gente consegue saber aí que realmente está confirmado a batalha de clãs galera Esse post é muito legal, recomendo pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição galera Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre tudo que tá rolando aí Sobre essa atualização, sobre essa atualização que promete ser gigante cara Com batalha de clãs, como vai ser isso mano? Cara, dá uma olhada no link aqui embaixo E se você curtiu o canal e não é inscrito, se inscreve agora mesmo Deixa aquele like pra fortalecer E se tiver novidade, eu volto correndo aqui pra trazer pra vocês Tamo junto galera, um abraço, é nóis, fui! Música Música